Boa tarde a todos, queria dar as boas vindas à conferência de imprensa da televisão do Portugal. Não, chocolate não. Papá querendo chocolate. Ah, certo. Mas ninguém está comendo chocolate. O que você come, fruta? Não, não, não. Não, 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 não. Toma, amor, sandeira, Eva. Bom, já jogo alto nível há 18 anos, acho que isso nem me faz cócegas. Se estivesse a começar agora com 18 anos, 19, se calhar ficava um pouco, não dormia se calhar à noite a pensar no meu futuro. Mas como devem calcular agora com 36 anos, é o que eu digo, o que vier vai ser para bom. Independentemente de ficar ou sair, isso não é o mais importante agora. O mais importante é o foco na seleção. Uma competição desta magnitude não se joga todos os dias. É o meu quinto europeu, mas é na minha cabeça como se fosse o primeiro. Por isso entrar com o pé direito amanhã, tentar ganhar e jogar bem. E pensamentos positivos, que é o que eu mais desejo, desde o princípio da competição até o final. É um bom recorde, mas para mim um recorde melhor era ganhar duas vezes seguidas o europeu. Não sabemos. É uma competição diferente. Esta não é, obviamente, a mesma equipa que foi em 2016. Vejo uma equipa mais jovem, uma equipa com um potencial enorme. E só a competição nos dirá se somos melhores ou piores que em 2016. Veremos. A nível pessoal, obviamente que eu não sou o mesmo jogador que era há 18 anos atrás, há 10, há 5. Vamos nos adaptando. Acho que a inteligência de um jogador de futebol é saber adaptar-se a uma realidade diferente. O jogo em si está diferente, as nossas capacidades são diferentes, a maturidade é diferente, a experiência é diferente. Eu acho que a equipa está bastante bem. Temos trabalhado bem desde os primeiros treinos no dia 27. E a equipa está bem, está preparada e por isso o que eu mais desejo é que amanhã possamos entrar com o pé direito, ganhar o primeiro jogo que sabemos que é crucial nestas competições. Sabemos que vamos jogar contra uma boa equipa, uma equipa organizada, uma equipa que vai ter o público a seu favor. Mas é bonito. O mais importante é ter pessoas no estádio, desfrutar desta competição e, como disse anteriormente, a equipa está bastante preparada. Tchau, tchau.